Olá, é hora do Minuto Zero. Esta semana há regresso da Liga Noz e, claro, jogos de proa em cada um dos 5 campeonatos de topo europeu. Vamos lá. Alvalade vai ter o líder, única equipa que ainda não perdeu, a receber o Farense. Sérgio Vieira e a sua equipa causaram muita moça na Idaluz e, em nova visita à capital, querem a primeira vitória fora, o que seria repetir 1990-91, época do único triunfo em casa do Sporting. Aliás, nas últimas seis visitas foram os Leões de Lisboa, que ganharam sempre a última das quais no ano do último título. No domingo, três dias antes da Supertaça, jogam Benfica e Porto. As águias vão a Barcelos, onde o treinador Ricardo Soares é o novo timoneiro e ainda não perdeu, em três jogos. Jorge Jesus vai querer, de certeza, uma jornada mais tranquila. E, para isso, convém entrar forte. É que, nos últimos sete jogos, em cinco, o Benfica começou a perder. Os Dragões recebem um Nacional que está com duas derrotas seguidas e que defronta um futebol do Porto, na melhor fase da temporada 4, vitórias seguidas. E há um aspecto curioso. É que os portistas são o melhor ataque do campeonato em casa, com 13 golos, mas a segunda pior defesa, com oito em cinco jogos. Na segunda-feira, há regresso de João Henriques aos Açores. E não vai ser fácil para o Santa Clara, é que o Vitória é a melhor defesa do campeonato a jogar fora. Só um golo sofrido em Barcelos. E a jornada só acaba na terça com um já clássico. O Rio Ave vai tentar ganhar em Braga, o que não acontece desde 2003 a 2014, e, acima de tudo, vai à procura de marcar, depois de três jornadas em branco. Lá fora o Tottenham, depois da derrota acabar em Anfield, tenta reerguer-se em casa contra o Leicester, a quem ganhou nas últimas três temporadas. Aliás, os Foxes não ganham em White Hart Lane desde a época do título. E há ainda o confronto direto entre Mourinho e Brendan Rodgers, com quem o português nunca perdeu em sete duelos. Em Itália, o Milan volta a ir fora. E, com a concorrência a chegar perto, tem um exigente teste em casa do sensacional Sassuolo. Curiosamente, uma saída que, em épocas turbulentas, até tem sido boa para os Rossoneri. Nos últimos anos, quatro vitórias é o registro recente, no Città del Tricolore. Em Espanha, a tentar remediar uma época atípica, o Barcelona recebe um Valencia que não está melhor. A equipa de Xé só ganhou um dos últimos nove jogos para o campeonato. Curiosamente, o 4-1 contra o Real Madrid. E no Camp Nou, a coisa costuma correr mal. A última vez que correu bem foi em 2015. 2016, era Paco Ayestarán, o treinador. Esse mesmo, que agora está no tom dela. França está ao rubro e esta jornada há confronto entre o Lille e o Paris Saint-Germain. Os parisienses até podem ser favoritos, mas atenção que este Lille ainda não perdeu em casa esta época. Não é por acaso que está em primeiro. Na Alemanha também se defrontam os dois primeiros. E o cenário é idêntico. O Bayern tem o favoritismo. O Bayern tem um fator casa muito forte com oito jogos e nenhuma derrota nas várias competições. E atenção que deve ser um jogo fértil em golos. A equipa de Múnich, quando vai fora, marca sempre. E sofre sempre. Chegou a hora dos remates. Ao Angola tirou o Sporting. Rubana Mourinho vai jardim do grupo, multiplicando soluções e ganhando jogos. Nas taças houve algum risco, mas no fim ficou visto que o treinador tinha razão e que ganhou mais opções válidas. De recarga chutou Roberto Firmino. Não tem sido uma época fácil para o avançado brasileiro, com poucos golos e algumas críticas, mas na hora certa ele estava lá e, de cabeça, deu a vitória e a liderança ao Liverpool contra o Tottenham. Ao lado rematou o Marsella. Já não andava a jogar muito. E agora chegou novamente o sabor da derrota, que significou o primeiro desperdício numa situação privilegiada na Ligue 1. Vamos ver se Vilas Boas aproveita as próximas. Está tudo contado e preparado para um grande fim de semana de bola. Fico com a agenda televisiva, bons jogos e um excelente Natal. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto